Alemar que no beat, só pedrada O espaço de voz, que a favela também pode E quem bater de frente vai tá contra nós Desentoca os foguetes, traz pra pista o meia Que hoje tem baile lá na lobby Então fogo na planta, acende outro balão Vários se corromperam por causa do tal cifrão Mas minha fé move montanhas E o menor MR de passavisão Desentoca os foguetes, traz pra pista o meia Que hoje tem baile lá na lobby Então fogo na planta, acende outro balão Vários se corromperam por causa do tal cifrão Mas minha fé move montanhas E o menor MR de passavisão É o DJ Alemar que E o menor MR E daquele jeitão Nós vi eles copia E aí quem foi que somos? Taca mais uma lá as pistas Da onde eu vi não tem vacilação Tem que fechar, fechar no com os irmão Tem que saber somar conexão Atitude e respeito é a nossa junção Então bandida, calma o coração Que o bonde chegou forte pra somar Tô no corre na busca dos milhão E agora o resumo da banca é forcar Se hoje a favela venceu Tem um pedaço do menor nessa história Daqueles que riram e me desmereceu Eu sinto em dizer mais uma vitória Mando forte abraço pros parceiros Tô pedindo licença, espaço de voz E a favela também pode E quem bater de frente vai tá contra nós Desentoca os foguetes Traz pra pista o meio Que hoje tem baile lá na love Então fogo na planta acende outro balão Vários se corromperam Por causa do tal cifrão Mas minha fé move em montanhas E o menor MR te passa a visão Desentoca os foguetes Traz pra pista o meio Que hoje tem baile lá na love Então fogo na planta acende outro balão Vários se corromperam Por causa do tal cifrão Mas minha fé move em montanhas E o menor MR te passa a visão Desentoca os foguetes